Música Durante o carnaval existem pessoas que preferem ficar longe da folia e aproveitar o período de folga para ter mais tranquilidade. Foi assim que o grupo de pessoas resolveu fazer uma missão ao norte maranhense. Música O objetivo dos fiéis que trocam a folia do carnaval pelos dias de retiro é um só, agradecer e pedir as bênçãos. Um carnaval diferente do convencional, regado a muito louvor. Música Oração Animação Música E adrenalina Música A gente veio para o Campo da Capoeira com o objetivo de estimular os jovens a participarem mais da igreja. A criar um grupo de jovens, a participar de algum outro grupo de jovens, caso já tenha sido criado. Mas o nosso objetivo principal mesmo é conscientizar os jovens de que eles devem estar na igreja, de que é bom estar na igreja e que ser jovem cristão nada mais é do que ser um jovem que procura Cristo. Até chegar ao povoado Canto da Capoeira, foram 180 quilômetros de São Luís até o destino final. O tema gerador do retiro foi a família. Para isto foram oferecidas palestras, filmes, momentos de oração, partilha e convivência fraterna. O tema família foi o assunto debatido no primeiro encontro missionário cristão. O objetivo é justamente fazer com que a família seja resgatada. Essa família que acabou se perdendo por conta desses valores que hoje são impostos. Então, por exemplo, a questão do respeito, a questão da responsabilidade que essa família tem, ela foi se perdendo ao longo do tempo. Então, hoje a gente traz para esse debate a família justamente com essa intenção de resgatar esses valores que no momento estão perdidos. Na ocasião, participaram do evento, membros do povoado Pedagrante, Canto da Capoeira, Jovens de São Luís, membros do Terço dos Homens da Forquilha, mais conhecido como Batalhão de Maria e o Ministério de Busca da Família Paixão. No último dia do evento, foi fundado o grupo de oração do Terço dos Homens do povoado Canto da Capoeira. Eu e o soldado Esmeraldo, nós viemos aqui no Canto da Capoeira em missão para fundar nesse povoado o Terço dos Homens, a Mãe Rainha desse povoado. Nossa missão é essa, está aqui muito feliz, né? E vamos fundar esse grupo aqui no Canto da Capoeira, os homens, né? para louvar e agradecer a Deus e a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Querida, por tudo que Jesus dá pra gente. O Retieira encerrou com um momento de animação. Música 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 Música